Amistosos da seleção, hoje, duas e meia da tarde, o Brasil encara uma das novas forças do futebol mundial, Brasil e Gana, ao vivo, são os nossos craques em ação, num jogão de bola que você curte aqui na tela da Globo, hoje, duas e meia da tarde, futebol 2007.